Trabalho conjunto para cuidar dos recursos públicos. Por meio das comissões temáticas, análise de orçamento e auditorias, os parlamentares da Assembleia verificam se os investimentos no Estado estão sendo realizados de maneira eficiente e de acordo com as leis. É legal saber o que a ALIS faz por você. Através do debate e da aprovação de leis, as deputadas e os deputados estaduais colaboram para garantir a eficiência de tudo o que o Estado faz ao seu redor. A participação ativa do Poder Legislativo contribui para o desenvolvimento de um Estado mais justo, transparente e responsável para os cidadãos. É de lei fazer, é legal de conhecer. Trabalhar por você é de lei. Assembleia Legislativa do Espírito Santo